Vai menina, veste o peito de coragem Corra não, perca a viagem Porque os anos logo vêm Vai menina, nessa vida é só você Não espere por ninguém Ninguém espera por você Ninguém, ninguém Vai menina, cresce agora Vai, eu sei que dói Vai menina, veste os lábios Não vai mais sair Vai menina, guarde os sonhos com você Guarda amores teus porquês, porquê no mundo Tudo cai Vai menina, deixe o tempo amanhecer Se desfaça de nós E finge você feliz assim É assim Tchau 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 Tchau